Salve galera, meu nome é Vinícius, sejam todos muito bem-vindos ao canal e nesses tempos de quarentena farei alguns vídeos curtos trazendo curiosidades e fatos do mundo do basquete e hoje iremos falar de uma das maiores jogadoras do basquete feminino que é a Janete Arcaim e se você não conhece essa lenda, não vai ficar ir moscando e confere comigo depois da vinheta Janete Arcaim é uma lenda dentro e fora das quadras e tem pouquíssimos jogadores e jogadoras que podem assentar um currículo com tantos títulos e efeitos importantes como os dela isso porque além de ser uma das maiores jogadoras que já pisou em uma quadra ela tem um engajamento social muito forte e irei falar um pouquinho mais no decorrer do vídeo mas antes vamos começar com a sua carreira de atleta Janete foi uma ala armadora de 1,82m fez sua primeira partida oficial pela FIBA em 83 pelo Higienópolis chegou a atuar por alguns times aqui no Brasil onde fez uma coleção de troféus tendo também uma passagem pelo basquete europeu jogando pelo Valencia da Espanha mas foi na WNBA que ela se destacou se consagrando tetracampeão pelo Houston Comets o pessoal do Houston não é muito criativo não é Houston Foguetes, Houston Cometa pô eles tem que renovar parece que só tem isso lá em Houston e em 2001 defendendo o Houston ela se tornou All-Star nessa mesma temporada ela foi eleita a terceira melhor jogadora da liga sendo eleita também como a jogadora que mais evoluiu na temporada sem dúvidas ela deixou sua marca na maior liga de basquete dos Estados Unidos mas ao que nós brasileiros devemos agradecer essa lenda é pela sua grande contribuição ao basquete nacional pois ela possui a medalha de ouro nos jogos pan-americanos em 91 duas medalhas de prata uma em 87 e a outra em 2007 nos jogos olímpicos ela ganhou uma medalha de bronze e uma de prata em 96 e em 2000 sua maior conquista com a camisa verde e amarela foi em 94 quando ela foi campeã mundial pela FIBA lá na Austrália contra a China e nessa ocasião o Brasil tinha um time maço que contava com as duas lendas eternizadas pelo Hall da Fama Hortência e Magic Paula mas seria injusto não mostrar pra vocês todo aquele elenco que ganhou esse título tão importante pro Brasil então eu vou deixar passando aqui na tela jogadoras que fizeram parte desse título antes de falar dos seus feitos individuais eu vou pedir pra você deixar o like se está gostando do vídeo e se você não for inscrito não fica aí moscando e se inscreve no canal recado dado, bora falar dos seus feitos individuais Janete é a terceira maior cestinha a vestir a camisa da seleção brasileira anotou em sua carreira 2.247 pontos isso em 138 jogos oficiais mantendo uma média de 16,3 pontos por partida como já disse também teve um All-Star pela WNBA 3 MVP's pela Liga Brasileira eleita a melhor jogadora do mundo na sua posição em 94 na Austrália foi eleita entre as 5 melhores jogadoras do mundo em 99, 2000 e 2001 cestinha da história dos Jogos Olímpicos com 535 pontos nos Jogos de Atena em 2004 e hoje ela faz parte de um grupo muito seleto de jogadores que foram eternizados no Hall da Fama da FIBA e eu poderia passar horas e horas falando sobre os seus títulos e feitos porém eu vou deixar na descrição o link que vai ter a sua biografia com todos os seus títulos e conquistas acredito também que já deu pra perceber o tamanho dessa lenda que nós temos que sem sobra de dúvida é uma das maiores jogadoras que o Brasil já viu sua contribuição para o nosso esporte não acaba dentro das quadras pois ela fundou um instituto que leva seu nome de Anete Arcaim que faz um trabalho lindo levando o basquete e seus fundamentos para os jovens na descrição também eu vou deixar o link do instituto pra que vocês possam conferir esse trabalho que ela vem fazendo desde 2001 e ela também tem uma passagem de vitória como treinadora da seleção de basquete feminino porém pro vídeo não ficar muito extenso eu também vou deixar essas informações aí na descrição um motivo a mais pra gente pesquisarmos sobre nossos heróis e heroínas pra que eles não caiam no esquecimento e deixa aí nos comentários que você achou desse vídeo aproveito que você já vai estar aí na guia dos comentários de sugestões de outros jogadores ou outros assuntos para que eu possa fazer mais vídeos como esse e ajuda a gente deixando like no vídeo compartilha aí nos seus grupos de basquete seja no whatsapp, no facebook, no instagram enfim, ajuda a espalhar o basquete no Brasil galera, vamos lavar bem as mãos evitem sair de casa quanto antes a gente se cuidar mais rápido a gente volta pras quadras eu vou encerrar o vídeo por aqui mas continuem assistindo nossos vídeos aqui da playlist falou!